Fala, marceneiro iniciante! Eu não sei se você está sabendo, mas dia 10 do 3, na próxima quinta-feira, 10 do 3, nós teremos uma live, uma live ao vivo aqui no meu canal do YouTube, onde eu vou passar um conteúdo gratuito para você que quer começar na marcenaria, que quer montar o seu próprio negócio na marcenaria, ou seja, aprender marcenaria por hobby. Vem para a live quinta-feira, às 21 horas, hein? Quinta-feira, 10 do 3, às 21 horas. Pessoal, esse vídeo aqui é para mostrar para vocês o closet que a gente montou, em especial as prateleiras, né? Eu fiz um vídeo falando de prateleiras com vão longo, por exemplo, esse vão aqui tem 95 centímetros. Como é que você coloca uma prateleira para que ela não empenhe? Então eu gravei um vídeo ensinando como faz isso, agora eu estou mostrando aqui o resultado, tá? Só falta colocar essa prateleira do meio, nós vamos colocar ela agora, e eu queria antes de colocar, mostrar a prateleira fora do lugar para vocês. Vou mostrar agora. Olha só, pessoal, a prateleira ficou engrossadona, bem engrossada, e olha como é que ela ficou por dentro. Ó, metalon, metalon na parte de trás, metalon na parte de baixo, e o restante estrutura de MDF. Ficou bem pesada, bem robusta, mas é que eu tenho certeza que a prateleira do cliente não vai empenar, ele vai poder colocar mala, roupa à vontade, o que ele quiser aí, que a prateleira não vai empenar, porque o metalon vai segurar, tá bom? Todo o peso. Então, eu espero que esses dois vídeos que eu fiz falando sobre prateleira de vão longo tenha ajudado vocês, tá? No meu curso eu tenho mostrando bem detalhado como que é por dentro, os cuidados que você deve ter ao fazer, por que que você deve fazer nessa medida, ou em medida maior. No meu curso tem mais detalhado isso, tá? Pessoal, então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui agora, colocando a prateleira num lugar, vou usar as cantoneiras, tipo cadeirinha, que já estão instaladas ali, bora lá colocar essa prateleira. E olha, se você está chegando agora no canal, se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Renan Silvestre, tá? E esse canal aqui, a gente mostra a vida real da marcenaria, sem mimimi, sem frescuragem, mostrando a realidade mesmo. E o meu intuito aqui é ajudar quem quer iniciar na marcenaria, no seu negócio de marcenaria. Então esse canal é para vocês, tá bom? Então já vai se inscrevendo no canal, não deixa de se inscrever para você não perder os próximos vídeos, porque toda semana tem vídeos novos aqui, vídeos que realmente ajudam a galera a começar na marcenaria, e dá também um like aí para ajudar a gente aí no canal, para a gente crescer cada dia a mais, beleza? E outra coisa, ativa o sininho, clica no sininho, para o YouTube notificar você quando tiver vídeos novos. Então bora lá instalar essa prateleira agora? Prateleira realmente bem pesada, pessoal, prateleira bruta mesmo, pesadona. Prateleira tão bruta e entrou tão apertado que eu não vou nem parafusar ela, está tudo muito justo, tudo muito apertado, não tem como ela sair daqui, realmente é um serviço de qualidade. É serviço que não empenha, isso aqui é closet que não acaba mais, pessoal. Se não molhar esse closet, se por acaso não cair água, alguma infiltração no teto, alguma coisa assim, isso aqui é closet para o resto da vida. Então para os seus clientes, vocês sempre tentem caprichar o máximo dessa forma. Ah, é um vão longo? Você não vai colocar um MDF de 15 milímetros, você vai fazer uma estrutura engrossada, com metalão por dentro, igual eu te mostrei aqui agora. Isso valoriza o seu trabalho, você vai conseguir fidelizar o seu cliente, e toda vez que o cliente te chamar, ele vai saber que vai estar fazendo um serviço com um marceneiro top, um marceneiro que preza pela qualidade, um marceneiro que está sempre preocupado com o cliente. Então é isso aí, o vídeo de hoje foi somente para mostrar para vocês como ficou aqui a prateleira, é o resultado do vídeo anterior, tá bom? Então se você não viu o vídeo, vou deixar na descrição aí, para você ver o vídeo anterior, isso aqui é um complemento, tá bom? E não perca a nossa live, dia 10 do 3 às 21 horas. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho